Oh glórias, aleluias, louvado seja o nome do nosso Deus Pai Todo-Poderoso em Cristo Jesus, a força na minha vida para lutar, vencer e viver para a glória do seu nome. Amado, estamos aqui passando só para anunciar esse espaço da homenagem aos 42 anos da nação Caimbeca e vamos conduzir até o mês de dezembro, dia 31, quando vamos encerrar essas homenagens. Todas estão no YouTube. Você, claro que quer prestigiar, é só ir no nosso canal pfdv.info e ali você vai encontrar todas as homenagens que nós fizemos com fotos da história de 42 anos da nação Caimbeca, trazendo parceiros, congregados, familiares, enfim, aqueles que tiveram parte conosco. Que Deus vos abençoe e, se você gostar, anuncie, divulgue, compartilhe. Música 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 Oh glórias, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus Pai Todo-Poderoso em Cristo Jesus, a força na minha vida para lutar, vencer e viver para a glória do seu nome. Amado, estamos aqui passando só para anunciar esse espaço da homenagem aos 42 anos da nação Caimbeca, vamos conduzir até o mês de dezembro, dia 31, quando vamos encerrar essas homenagens. Todas estão no YouTube, todas estão no YouTube, você, claro que quer prestigiar, é só ir no nosso canal, pfdv.info, e ali você vai encontrar todas as homenagens que nós fizemos com fotos da história de 42 anos da nação Caimbeca, trazendo parceiros, congregados, familiares, enfim, aqueles que tiveram parte conosco. Que Deus os abençoe e, se você gostar, anuncie, divulgue, compartilhe. Música 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 Música